Até hoje desde moço moro numa capoeira Conduzo uma baladeira pendurada em meu pescoço Durmo depois do almoço na minha rede de imbira E só com palma e macambira engordo gado de raça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Sou caipira e grosseiro do jeito que meu pai foi Viajo em carro de boi, fumo cigarro palheiro Faço remédio caseiro com o mel de jandaíra Que quem toma se admira depois que a doença passa Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Durmo de rádio ligado com a porta escancarada E pra mim já de madrugada deixo um pinique encostado Capobó de ferrugado que patrão besta delira Extraio mel de cupira e faço melado em cabaça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Dentro da minha morada toco Tinoquitonico Milionário José Rico, Pedro Bentes é da estrada Mas duvido ser tocada uma música de Shakira Márcia, Felipe ou Samira, raça negra ou outra raça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Quando aparece um tumor, eu mesmo quem me receito Tiro o catarro do peito somente com o lambedor E pra outro tipo de dor, eu tomo chá da sucupira Mato, tatu e mambira pra engolir com cachaça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Limpo o mato e queimo broca pra ganhar do furo rural Queimo o estrume de animal pra espantar muro e soca Despingarda soca, soca, coloco o Guiné na mira Depois que meu dedo atira, não sobra nem a carcasa Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Eu além de ser vaqueiro desses que campeiam bem Nas horas vagas também sou rezador e parteiro Sou poeta, violeiro que faz vessa ao som da lira Mulher matuta me inspira dessa que fede a fumaça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Espirro de toda altura depois que cheiro rapé Bota o pargata no pé e a peixeira na cintura Bebo tanta cana pura que o mundo comigo gira E depois que o juízo vira eu topo qualquer desgraça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Eu tenho uma esposa feia com um moleque buchudo Analfabeta de tudo, mas é bem barriga cheia Eu nunca fui na cadeia, mas se alguém me for traíra Vai ver quanto custa a ira de quem mata achando graça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi Eu guardo desde menino a blusa, xadrez de malha O chapéu feito com palha pra usar no mesmo nino Um sapato, bico fino desses de dança catira E a calça cheia de tira pra dançar São João na praça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi De família campesina eu herdei todo o costume Nunca passei nem perfume, nunca tomei nem vacina Bafo de boi que rumina é o que a gente respira E quando meu corpo transpira deixa nódoa em quem me abraça Não tem cidade que faça eu deixar de ser caipi